Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari. Esteve na USP no mês de abril a ex-ministra de Relações Exteriores da Argentina, Suzana Malcorra, atual titular da Cátedra José Bonifácio. De maneira bem direta, ela apresentou a proposta de que uma mulher seja escolhida como secretária-geral da Organização das Nações Unidas. Qual a importância dessa proposta, professor? A importância é muito grande, prezada Simone. Essa proposta certamente ganhará destaque no futuro próximo e é positivo que a Universidade de São Paulo esteja associada a ela. Em 2026, haverá definição de quem sucederá o atual secretário-geral da Organização das Nações Unidas, o português Antônio Guterres. A catedrática Suzana Malcorra defende que a escolha recaia necessariamente sobre o nome de uma mulher, o que nunca ocorreu na história da ONU, sigla pela qual é conhecida aquela que é a principal organização internacional do planeta. É importante acrescentar que, embora não seja uma regra obrigatória, é tradição na ONU que, na escolha do secretário-geral, haja um rodízio entre os continentes, o que significa que a próxima ou o próximo ocupante do cargo deverá ser alguém da América Latina, até mesmo do Brasil. Caberá, assim, à futura e inédita secretária-geral coordenar a ação conjunta dos 193 países congregados na ONU, conduzindo o tratamento de um leque amplo de assuntos que vai da promoção da segurança internacional à defesa dos direitos humanos. É no interior da ONU, por exemplo, que foram estabelecidos os objetivos do desenvolvimento sustentável, a mais relevante plataforma de orientação da governança internacional. Para a catedrática Suzana Malcorra, uma secretária-geral mulher e latino-americana propiciará o impacto necessário, tanto do ponto de vista simbólico como sob uma perspectiva prática, para que essa governança possa ser mais efetiva na adoção de medidas que conciliem o conflagrado mundo contemporâneo e apontem para a superação dos graves problemas políticos, econômicos, ambientais e sociais deste nosso tempo. Professor Dallari, como vem ocorrendo a discussão dessa proposta no âmbito da USP? A apresentação e o debate em torno desta proposta estão se dando na décima edição anual do Programa de Apoio à Pesquisa da USP vinculado à Cátedra José Bonifácio. Atual catedrática, a argentina Suzana Malcorra sucede uma lista de notáveis personalidades da vida pública latino-americana, entre as quais Felipe González, ex-primeiro-ministro da Espanha, Ricardo Lagos e Laura Chinchila, que presidiram o Chile e a Costa Rica, e o diplomata brasileiro Rubens Recupero. O tema, escolhido por Suzana Malcorra para seu período à frente da Cátedra, tem o sugestivo título de oportunidades para uma nova governança global, considerações desde uma perspectiva feminista. Os diversos tópicos tratados por ela, inclusive a proposta concernente à futura secretária-geral da ONU, têm sido objeto de eventos acadêmicos, reunindo alunos, professores e pesquisadores da USP e foram tratados em conversas com o reitor Carlos Gilberto Carlotti e a vice-reitora Maria Arminda. O registro das ideias e das atividades desenvolvidas pela Catedrática Suzana Malcorra no mês de abril foi efetuado em matéria do Jornal da USP, cujo link está disponível na informação sobre esta coluna, publicada nesse mesmo veículo da imprensa universitária. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Pedro Dallari. Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.